Fala galera, beleza? Eu sou Robert Lendário e hoje galera, pra vocês mais um vídeo, eu estou aqui com a minha amiga Oi galera, sou o Wayne Não, fala tudo, é como que é o nome do seu canal? Que onde chegou a 20 inscritos Wayne de Winixcraft Ah, assim galera, e tem bastante vídeo, tá galera? Pera aí, deu uma pausadinha bem rápido aqui Então galera, deu uma pausadinha aqui bem rápido E galera, vai ter vários vlogs aqui no canal E hoje aqui eu estou aqui trazendo um vlog com ela Ela só tem vídeo de gente cantando música Mas hoje ela vai pegar todos aqueles vídeos e vai começar com vlogs bacanas, galera Ou fazer outro canal, né? Porque aquele lá já está meio estragadinho Não, você pode continuar com o canal Não, eu posso continuar com esse e fazer um canal só de vlog Não, você pode continuar com esse Mas você sabe a conta e tudo mais? Não, eu não sei, sim Sabe? Então, você nem precisa pegar Né galera? Ela já está aqui com 20 inscritos, parece Ah galera, então, ela chegou a 20 inscritos E hoje aqui, a gente está gravando aqui o vlog com ela, né? Galera, mas então... Tentando, né? Não, tentando Tentando não, porque a gente já vai conseguir Olha aqui, vem cá, vem cá Tem que aparecer você também Então galera, daí a gente vai gravar um vlog e tudo mais É... Outro vlog, acho que... E também galera, outra coisa que eu queria falar Que vai ter... Robert Responde, galera Sim, vocês colocam aí as perguntas que vocês querem Para mim estar respondendo, tá galera? Se você... Ah... Não... Então, daí... É Robert Responde, então vocês deixam aí Você vai lá no meu Twitter, no meu Instagram Que vai estar tudo lá, galera Então é esse vídeo eu fui Fala aí Tchau Ah, e fala se inscreveu no canal, né? É, se inscreveu, dá like, mano Mano, a meta de like Qual que é a meta de like? A meta de like? Para o seu canal é apropriado uns 10 Porque você já tem... Não, ó... No caso seria 20, né galera? Porque esse dia ela estava com 17... É... Não, não... É 17 likes Então no apropriado seria 20 likes Mas aqui é 10 para ela, tá galera? Então é esse vídeo eu fui Fala aí alguma coisa Se inscreveu no canal Se inscreveu no canal E deixa o seu like e... E fui, galera E não esquece de se inscrever também no meu E dá like Sim E também... E deixa suas perguntas aí, tá galera?